Fala rapaziada do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui do nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade dos alternativos, vocês sabem que chega aqui no nosso canal com exclusividade. Por falar em novidade, nova atualização acaba de sair, e finalmente muitas pessoas cobrando pensando que não iria sair atualização para esse aparelho da Tocon e saiu atualização para ele. Se você tem esse aparelho, estava com ele parado há um bom tempo, agora chegou a hora de você colocar ele para funcionar, tá bom? Vou mostrar para vocês agora e vou deixar essa atualização no comentário desse vídeo aí embaixo, vai estar lá no link, é só você entrar e baixar o link dessa atualização, vai estar no comentário fixado. Mas eu já peço a você que está me vendo aí para fortalecer, deixa aquele joinha, seu like, tá? Caso ainda não é inscrito no nosso canal, junte-se a nós, clique no botãozinho inscrever abaixo, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Lembra que o nosso canal tem o oferecimento da loja parceira Bahia Eletro, é entrega garantida para todo o Brasil. Se você está afim de comprar o seu aparelho, mas não sabe aonde, eu indico para vocês uma loja segura e confiável. São mais de 30 modelos no estoque, tá aí o WhatsApp na tela, entra em contato, fale com o vendedor e adquira já o seu aparelho, Bahia Eletro. Bom, vamos lá então para essa atualização que está disponível também para esse aparelho da Tocom, confira lá. Bom, meus amigos, diante das cobranças, ontem saiu para esse aí, ó, o Fenix S2. Aí as pessoas ficaram perguntando, mas não vai sair para o outro modelo também? Só vai ficar no Fenix S2, mas cadê do outro modelo? Não vai ter atualização para ele também? Com a volta dos canais HDs, SKS e o IKS, atualização da Prime Video. Pois bem, o pedido de vocês foi atendido, tá aí saindo para ele também o Fenix S, atualização da Prime para o Fenix S. Eu vou estar deixando essa atualização no comentário desse vídeo, vai estar lá abaixo, tá? O link é só vocês entrar e baixar. Vai estar as duas atualizações, caso você ainda não baixou do Fenix S2, vai estar lá da Prime Video para o Fenix Fenix S2 e também para o Fenix S. Bom, então tá aí, são essas duas atualizações que saíram da Prime Video para esses dois modelos, o Fenix S e o Fenix S2. Caso vocês tenham esses dois modelos, eu vou deixar o link fixado no comentário deste vídeo. Lembra-se que essas atualizações, ela precisa de um código e se você tiver afim de comprar esse código, mas não sabe com quem adquirir, eu deixo sempre no comentário dos nossos vídeos, um vendedor da nossa confiança, o seu Armindo, além do código da Prime Video, ele também tem o pendrive UP da Asa América, que agora é o arquivo, você pode estar entrando em contato com ele e adquirindo, fica sempre no comentário fixado deste vídeo, tá bom? Forte abraço e acontecendo aqui no nosso canal, você fica sabendo. A gente se vê por aqui, tchau, tchau! Tchau, tchau!